Música 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 ok, estamos aqui vivo Eu moro em Irina Junction, as pessoas estão aqui, como vocês podem ver, as pessoas estão jubilando porque nosso irmão, Mekki Hedioha, está ganando, ele tem ganado, ele é agora o governador do Estado de IMO, e para a primeira vez na história, ele tem ganado o governo do Estado de IMO em�로 esse ano de 2019, o ano de bênção, o ano de maturidade, o ano de abençoamento e a bênção de Deus nos novos países, E nós estamos felizes que as pessoas estão felizes e isso reflete a mente das pessoas, a escolha das pessoas. As pessoas estão felizes que um dos nossos irmãos não é o governador do Fimo Stato. As pessoas estão felizes e que o Senhor, quem começou isso, trazia isso para o desenvolvimento. Amém. Amém.